Tô no barzinho da esquina, jogando conversa fora Tô na roda de amigos, pra mandar a solidão embora E quando se fala de amor, cada um tem sua história Uma paixão mal resolvida, que ficou dentro da memória Amigo, também estou sofrendo, por causa de uma paixão Meu bem foi embora pra longe, e junto foi meu coração Na mesa do bar, sentei pra falar, cantar pra fugir da saudade Buscar a felicidade, nem que por algumas horas Na mesa do bar, lugar pra encontrar, mulheres e amigos na vaga Depois de encher a cara, sozinho vou embora Olha só quem nós encontramos na mesa do bar Nosso amigo Batista dos Atuais, e vai cantar com a gente Amigo, também estou sofrendo, por causa de uma paixão Meu bem de mim está distante, mas dentro do meu coração Na mesa do bar, sentei pra falar, cantar pra fugir da saudade Buscar a felicidade, nem que por algumas horas Amigo, também estou sofrendo, né? Na mesa do bar, lugar pra encontrar, mulheres e amigos na vaga Depois de encher a cara, sozinho vou embora Na mesa do bar, lugar pra encontrar Mulheres e amigos na vaga Depois de encher a cara, sozinho vou embora